Pessoal, professor Fábio Guitacal, direto aqui da Academia Precbertos de Baté, vou falar para vocês hoje o estrangulamento de gola cruzada, tá? Primeiro eu vou pedir aqui para o meu amigo e aluno Carlos, me dar um estrangulamento, o que ele queria achar melhor? Eu não vou fazer força, só dar o estrangulamento, pode dar, bater ou bater? Vai, faz o bater. Muito bem, fez o bater, deu o estrangulamento, certo? Novamente, eu vou pedir, vou pedir para o Carlos fazer de novo o estrangulamento. Vai lá, Carlos, por favor. Faz o bater, tá? O que vai acontecer aqui, não vou bater, pode soltar. Por que eu não vou bater? Porque eu estou segurando o cotovelo do Carlos, então, dificilmente ele vai conseguir finalizar. E agora eu vou passar para vocês a técnica correta do estrangulamento cruzado. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver a maneira correta de fazer o estrangulamento cruzado. É, abro a gola aqui do meu oponente, enfio a mão com o dedo virado para cima, ó, lá no fundo, ó, faço o zíper, ó, puxo, puxo a gola dele para, ó, olha como faz o ajuste. Faço a pegada e eu nunca vou deixar o punho aqui, ó, nessa posição. Eu vou endireitar o punho, vou fazer o ajuste. Faço a pegada, olha só como quebrou, já até quebrou a postura dele. A outra mão, vou fazer o estrangulamento com as duas palmas viradas para cima. Entro por baixo e vou dando um soquinho, ó, ó, em direção à etiqueta, até conseguir pegar um monte de pano lá atrás, ó, ó. Faço a pegada, ó, endireitei as duas mãos. Eu só vou fazer, ó, vou fazer esse movimento aqui, ó, ó. Fiz a pegada, ó, endireitei as pegadas aqui e vou fazer esse movimento aqui, ó. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz, ó, só vou fazer aquele movimento lá com o punho, ó, ó. Só aqui ele já bateu. E como eu, ó, eu fiz aquela defesa para ele, tenta segurar o meu cotovelo. Ó, não adianta porque meu cotovelo não mexe, o que mexe é o quê? É o punho. E o último detalhe, fiz a pegada, fiz a segunda, endireitei os punhos. Eu vou trazer, vou dar uma chacoalhada na cabeça dele e trazer ele em direção ao meu peito, ó. Pá! Não vai nem dar tempo dele bater. Peguei, ajustei, puxei, ó. Chacoalho, chacoalho a cabeça dele e puxo para o peito. É muito difícil o cara segurar, mesmo se ele for mais forte, mais pesado que eu. Pá! Isso aí. Agora o Carlos vai fazer aqui para mostrar aqui para o pessoal. Abra a gola, enfio a mão lá atrás, faço a pegada lá, ó. Ó lá, já está me incomodando aqui, ó. Ele enfiou a segunda mão. Pegou lá atrás. Ó, só faz o ajuste aqui, ó. Só aqui, ó. Ó, só dele fazer esse movimento eu já bato. Só que se eu for um cara muito forte, ele vai chacoalhar e me trazer, peraí, vai dar. Ele vai chacoalhar e me trazer para o peito. Parar. É isso aí, pessoal. Estrangulamento cruzado.